É que chegou esta feira, hoje o jet vai ser a noite inteira Só pião que as gata de bobeira, chama no grau, elas ficam malucas Mas sentando na garupa Eu tô ligado que tem gente que não gosta de funk Mas quando você vai pesquisando no YouTube, música pra fuga Dá uma olhada no que aparece Aí né, foi o que eu botei, fez o que? O mozão se segura, aperta minha cintura Que é só corte no meio da rua e o combinado é acelerar Se tem baile nas quebrada, pode ir pra vo daquela encostada Pedreiro e aquelas danada, rebolando e descendo com tudo Vai, dá essa gona, borracha, bebi, tomo whisky, dá uma relaxada Que a noite já foi esfrutada, agora eu mereço aquela sentada De leve estar De semana como sempre, nós tá pesadão Vai lhe dar 17, tá estralando som Se os bota, tenta brincar, nós não vai parar não É fuga de meia, ó, tá pega o foguetão De semana como sempre, nós tá pesadão Vai lhe dar 17, tá estralando som Se os bota, tenta brincar, nós não vai parar não É fuga de meia, ó, tá pega o foguetão É fuga de meia, ó, tá pega o foguetão É o C3 e o Niu Pedro na produção Música Não, passou aqui Vai 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 vai, vai 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 league Perdi, perdi Perdi, perdi Que merda!